A preocupação do presidente da Comissão de Transportes, deputado João Amin do PP, é com a fluidez do sistema viário da Grande Florianópolis. O parlamentar tem acompanhado o andamento da obra e, por isso, promoveu uma reunião com engenheiros para discutir sobre o que será necessário fazer após a conclusão da ponte Ercilo Luz. Participaram representantes de diversas entidades, entre eles, Egidio Marturano, da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc. Foram realizados investimentos bastante substanciais na recuperação da ponte e ela tem que cumprir o papel dela. Nós entendemos que ela tem um papel muito importante e essa estrutura deve ser aproveitada da melhor maneira possível. Por isso que se exige, para isso, se pensar da forma melhor que ela seja aproveitada. Não adianta se disponibilizar uma estrutura dessa quando o trânsito não vai fluir muito bem e não tem os acessos e as vias necessárias para que haja um fluxo e fluidez do trânsito. O engenheiro fiscal da obra da ponte Ercilo Luz, do Deinfra, também esteve na reunião. Para ele, esses encontros são importantes para discutir sobre os investimentos que precisam ser feitos nos acessos à ponte. A prefeitura, com o órgão que é responsável, o IPUF, pelo sistema viário de Florianópolis, com o tentamento da Secretaria de Previsamento e uma visão metropolitana, que é uma região muito mais geral de toda a região. A intenção é realmente fazer o melhor possível. Nós temos aí uma possibilidade e ela tem que ser usada. Toda a nossa massa cinzenta tem que ser usada para melhorar o possível toda essa condição que tem hoje. A ponte Ercilo Luz, principal cartão postal de Santa Catarina, deve absorver cerca de 20% dos 200 mil veículos que circulam diariamente pelas pontes em Florianópolis. A Comissão de Transportes vai continuar monitorando a obra e vai acompanhar todos os investimentos necessários para as melhorias do sistema viário da Grande Florianópolis. A obra pronta vai ser necessário também às obras estruturantes, aos lados, tanto na ilha quanto no continente, para que esse equipamento seja útil para a mobilidade urbana. Por isso, a gente vai continuar acompanhando, já fizemos visita em loco, já fizemos vários pedidos de informações e audiências públicas e esse trabalho vai continuar.